ZOMBIE APOCALYPSE O FITIRO ATR OPEN ORO DRIVING é um jogo de direção em um mundo aberto que foi claramente inspirado em Burnout, Paradisi, onde você poderá dirigir livremente a humilha deserta que é repleta de desafios. Ao encontrar um teste que te interesse, é só clicar no botão correto para começar a competir. Os controles em OFTIRO ATR OPEN ORO DRIVING são totalmente customizáveis. No menu principal, você poderá customizar os controles que você usa para dirigir os veículos, assim como aviões ou mover com o pé. Isso mesmo, você também pode caminhar. Em OFTIRO ATR OPEN ORO DRIVING, você pode dirigir em volta da ilha quando e como você quiser, pular entre as colinas e dunas, atravessar rios, etc. À medida em que você vê um evento que chama sua atenção, é só se aproximar e aceitar o desafio. Dessa maneira você poderá participar em diferentes desafios especiais onde você poderá ganhar recompensas exclusivas. OFTIRO ATR OPEN ORO DRIVING é um excelente jogo de direção em 3D que oferece diferentes eventos e desafios. E mesmo que você tenha apenas um veículos em sua garagem no início, à medida em que você começa a ganhar dinheiro, você poderá comprar mais veículos, incluindo lanchas, helicópteros e carros. INSCREVA-SE PARA RECEBER SEU MODE FAVORITO. DE GRAÇA E DIRETO, TAMOS JUNTOS. Vem, porque você aparece aqui no site News. E aíVSON JUNTOS. Cristoлонinho da segunda parte das leves e da paz, carros e carros estão des Corsião. Vem comigo! Vem com o corpo agora. Vem com este último jogo de direção, dankeля. Final gates to open To a new tomorrow Moving with the motion Following the light that sets me free Closed Captions by S.H.A.I.P. Closed Captions by www.DepicCast.ca Closed Captions by www.S.H.A.I.P. Reels